Música Bem vindos a mais um vídeo! Hoje nós vamos mostrar pra vocês um restaurante italiano diferente que fica aqui no Florida Mall, que é um shopping em Orlando e é uma cantina italiana bem famosa, que é a Buca di Peppo nós já fizemos o nosso pedido, nós pedimos lasanha e aqui o legal é que eles têm um prato que é tamanho família que serve três pessoas muito bem e aí vamos esperar pra ver a quantidade você também pode pedir o pãozinho da casa, que é feito aqui preparado aqui a massa, é assado e a decoração daqui é bem peculiar, bem diferenciada vou mostrar pra vocês agora, antes de mostrar a comida Tem uns anjos ali, alguma decoração bem no estilo retratão da Itália tem garrafas de vinho, latas de molho de tomate e tem muita gente famosa que já comeu aqui nesse restaurante então eles têm uma galerinha, um hall da fama que eles vão mostrando os artistas famosos que aqui já comeram tem inclusive o Schwarzenegger, que já comeu aqui, olha lá Sofia Loren eles têm, por tradição, né? trazer artistas italianos pra comer e também pra fazer a fama do restaurante então ele é todo assim, com o ambiente mais fechado, né? pra você se sentir mais numa cantina italiana e estamos aqui na mesa, olha eles estão mantendo o distanciamento social tem algumas mesas que estão fechadas não estão disponíveis pra comer mas nós estamos aqui bem afastados dessas outras mesas estamos sentados aqui aguardando nossa bebida e o pãozinho de entrada outra medida muito importante que os restaurantes em geral estão adotando pra que você não tenha contato com o cardápio ou eles te dão um cardápio descartável que você vai e olha o seu e leva pra sua casa joga no lixo, faz o que você quiser ou você pode escanear aqui aponta o celular, escaneia pra cá e consegue ver online o menu aí você pode pedir e o menu infantil também tá vindo assim nesses cartõezinhos a criança tem coisinha pra pintar e já tem o cardápio aqui dentro então você já escolhe o que você quiser sem contato com outros cardápios vou dar uma explorada aqui no cardápio apesar desse daqui ser para festas e eventos tem a mesma coisa que é servida em porções individuais então as massas aqui dá uma olhadinha isso daqui é o serviço completo e eles também tem, por exemplo se você quiser fazer um aniversário aqui você pode escolher o pacote esse daqui, por exemplo o primeiro sai a R$10,90 por pessoa e serve 10 pessoas aí vem salada, massa, pães, tudo isso dá o pause aí se vocês quiserem ver mais detalhes do cardápio fica a dica um brinde à vida, à saúde sim um pãozinho pra gente molhar no azeite vamos provar um azeite trufado uma delícia vale a pena chegou aqui o nosso pedido nós pedimos lasanha e apesar de terem dito que dava pra 3 eu tô achando que é muito pouco, né? isso daqui serve muito mal pra duas pessoas da Giovanna ela escolheu frango à parmegiana com espaguete a bolonhesa e aí que isso daí vai dar pra nós dois? eu acho que não também tô achando que não tá muito pouca comida vamos tentar, né? olha, e essa foi a quantidade que veio no prato até pode parecer grande no vídeo mas não é não o prato é pequeno dá pra segurar assim essa daqui é a quantidade que ficou pra cada um vamos experimentar pra ver se tá boa hora da verdade, hein? se pelo menos estiver boa não tem muita quantidade mas se pelo menos estiver gostosa é boa é gostosa mas falta quantidade muito pouca quantidade mas é boa massa boa ó, vou provar o meu tem que saber se tá gostoso Jesus ótimo muito, muito, muito bom então vale a pena bom, pessoal acabamos de sair daqui do Bucat Papo que fica no Florida Mall e tem algumas considerações pra fazer pra vocês não recomendo recomendo o Olive Garden que é uma outra franquia de restaurantes italianos que tem aqui em Orlando também e eu não recomendo por conta do atendimento que nós tivemos um péssimo atendimento aqui nesse restaurante acabamos sendo mal servidos os talheres chegaram depois da refeição eu pedi queijo ralado pra colocar em cima não recebemos o queijo ralado não veio o queijo ralado a porção realmente era muito pequena diferente do que tá escrito no cardápio que dá pra três pessoas não acho que atenda três pessoas então quero deixar registrado pra vocês que infelizmente nem todas as vezes que a gente sai pra comer são bem sucedidas mas já fica a dica pra vocês se vocês vierem aqui pro Orlando pra vocês irem no Olive Garden vou deixar o simbolozinho do Olive Garden aqui em cima que é bem melhor do que o Bucat Papo e é isso aí se vocês gostaram desse vídeo já deixa seu like que isso ajuda a gente se alguém daqui que tá assistindo esse vídeo conhece um desses restaurantes tanto esse daqui o Bucat Papo quanto o Olive Garden já deixa aí nos comentários o que acharam do atendimento ou de algum outro restaurante que vocês tenham pra recomendar já deixa seu like aí no vídeo também que isso ajuda muita gente te vejo no próximo vídeo tchau